Johnny, por que queres ir aos Estados Unidos? Então, meu amigo, eu queria ir lá para os Estados Unidos para procurar a vida melhor. Porque lá mais para trás, porque eu já tenho oito anos no Brasil. Mas o Brasil é um país boa, país boa para morar, para viver com a família. Mas economica não tenho lá no Brasil. Por isso, eu saí lá do Brasil, eu queria ir para os Estados Unidos. Por isso, hoje, eu estou passando uma tragédia muito difícil. Mas Deus vai dar tudo certo. Tudo vai dar certo com Deus, Deus em cima de tudo.